Deixa eu dizer uma coisa, me dá a imagem que eu pedi... Olha o que é o nosso personagem, põe na tela. O que você tá vendo aí é um bode. Um bode em disparada. Mas mais do que falar, você vai ver o que fez o bode. Solta o bode. Olha o bode. O bode foi soltando atrás do homem. O homem vai subindo no poste. Ele pega o cara que eu não quero que me filme. Olha lá, ele agora corre atrás do segurança. O segurança sai daí. Olha lá, vai pra cima de uma senhora. É o bode doidão. Olha lá, olha o que o bode faz. O bode subiu na boca. Olha lá, o homem vai defendendo o bode. Tem matéria, é? Vai vendo. Olha lá, Demi. Certa, olha lá. E o bode põe pra cima do homem. Agora o cara da moto. Vai, pega, pega, Rex. Bode chama Rex. Olha lá, olha lá. Lá vai o bode. Ninguém segura esse bode. Olha lá. O bode... Olha lá, lá vai o bode. O bode Percival. Te arrasta tudo que tem pela frente. Olha lá, vai vendo. Ele vai primeiro. Sobe, 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 João. Aí vai, vou filmar o bode. O bode vai, lá vai, filma. Aí o segurança, vou matar o bode. E não tem solução com o bode. O bode tá doidão. Olha lá. É o bode. É conhecido como o bode da Rocinha. Tá doidão. Vai vendo. Pega a dona. Aí chegou o marido da dona. Ô, esse pessoal aqui é meu. Ah, é? Tem sorte que eu tenho meio de chute, meu senhor. Sou o bode da Rocinha, mas tomou distante e foi. Ele dá uma recueta, né? É igual aquele que jogou futebol, Roberto Carlos. Olha lá. O que ele tá me olhando? Comigo, não. Vai vendo. Lá vai o bode. Agora ele vai pegar o carro. Eu acho que aí você vai se machucar. Olha lá. Agora o cara do bode. Vai, bode. Bota a matéria no ar. Foi uma correria só. O bode estava à vontade para escolher os alvos. Não deu sossego para quem passava pela rodovia em frente a penitenciárias na zona sul de Londrina. Jornalistas estavam ali para fazer uma outra reportagem e não foram poupados. O bode não respeitou nem a autoridade policial. O animal fica nesta chacra que tem cerca, mas não tem portão. As pessoas chegam, não sabem que o animal é bravo. Às vezes vem até querer fazer um carinho e acaba até sendo machucado por ele, né? Porque ele tá bem bravo mesmo. O que parecia brincadeira virou coisa séria. O motociclista e a passageira até tentaram escapar. A moto em que eles estavam foi derrubada. Esta senhora de 69 anos foi alertada, mas não conseguiu escapar da fúria do animal. Este homem tentou ajudar e também foi atacado. Resultado? A idosa machucou a perna. Segurar. Funcionários da penitenciária conseguiram uma corda e foram para cima do bicho. O pessoal conseguiu prender o bode, foi amarrado ali no poste. Nesse momento ele tá mais ou menos quieto. Vamos ver se ele vai continuar assim. Ele que já machucou algumas pessoas de forma leve e deu muito trabalho aqui hoje. O bode foi arrastado até a chácara. O dono enfim apareceu e prendeu o animal, depois de muitos machucados e corre, corre. Ah, deu. Meu Deus, deu. Boa moto. O bode Anderson Silva. Olha lá. Vai vendo, ó. Vai vendo o bode Anderson Silva. O homem sobe, o outro pega. Oi, não me filma não. Lá vai. Agora ele vai dar, olha lá. Não, policial. Você imagina esse policial, você sendo assaltado. E ele vai te defender. Se ele corre do bode, imagina a doer, pobre senhora. Olha, o marido tem que defender. Isso, moço. Faz isso e a sua mulher só tem que defender. O bode recua, bode. O bode recua, dá uma mirada e diz, essa barriga é minha. Vá, pô. E vai, tá me olhando de quê? Só porque tem uma motocicleta? Ah, deu. Chão. Meu Deus, deu boa moto. Chão. Eu nunca tinha visto isso em série. Nunca tinha visto. Olha, rapaz, mas que... Eu vou contar a história pra você, Percival. Esse bode na tua... O Percival tem uma criação de bode. Tem um milhão e duzentas mil cabeças de bode no Uruguai. Mas como esse, você não tem não, né? Agora, o policial achou que ele fosse entender que fosse desacato. É o tal negócio. Quando o bode toma distância, Marcelo, sai da frente. Que é melhor você sair correndo. Lá, lá, lá. A recueta. Um, dois, três. Vai vendo. Ele vai atrás da porta. Ah, deu. Deu, deu, deu.